Muita gente tem o sonho de tocar guitarra e aí procura um professor, só que não vem resultado. Oi, eu sou o Daniel Chermon e este é o Guitarra para Todos de Hoje. É engraçado, né? A gente procura uma escola de música, a gente procura um professor particular e aí ocorre aquilo que ninguém quer que aconteça. O professor enrola. E muitas, já ouvi muitas histórias de pessoas que fizeram aulas e sempre reclamando que, poxa, eu passei um mês fazendo só o exercício 234 e não aprendi mais nada. Ah, eu fiz seis meses de aula e não consegui tocar uma música. Ah, o professor me falou que eu tinha que tirar música sozinho, que esse é o melhor caminho. Enfim, várias e várias histórias nesse mesmo caminho. E isso é muito, muito prejudicial para a classe inteira. Não só para a classe dos professores, mas para a classe dos alunos. Os alunos ficam à mercê de muita gente que se diz profissional, que se diz professor, que se diz qualificado para dar aula. Como saber se o teu professor está te enrolando? É simples. Ele vai demonstrar claramente que ele não tem autoridade no assunto. Ele pode até tocar bem. Ele pode tocar todos os riffs de várias e várias músicas. Tocar uma música inteira do começo ao fim, fazendo todos os detalhes. Mas, para dar aula, isso não é o requisito principal, digamos assim. Claro que o cara precisa saber tocar a música do início ao fim. Afinal de contas, ele é músico. Mas, se ele não tem qualificação para, por exemplo, te explicar o que é um trítono, o que é uma tríade, como conhecer melhor o braço, se ele não tem didática para te ensinar, com certeza ele vai te enrolar. Por exemplo, um aluno pergunta, poxa, mas o que é que o Joey Satriani está fazendo nessa música? Aí o professor fala, ah, eu te explico depois, numa outra aula, porque isso é muito avançado para ti. E ele, e passa a outra aula, e passa a aula, e passa a aula, e o cara não explica que o Joey Satriani estava fazendo, por exemplo, um arpejo. Ou que o Malmsteen, né? Estou falando dos caras que todo mundo que entra no mundo da guitarra, acaba conhecendo, e são os ícones da música. Ah, o que o Slash faz nesse solo aqui? Ah, não, então, isso daí é um assunto que é muito complicado, então não vai conseguir entender. Eu vou te explicar daqui umas duas, três aulas, e nunca explica, nunca explica. Ou então, ele passa a eternidade te... passando exercícios de técnico. E fica nisso aqui. Ou então, ó, por exemplo, eu tive um exemplo de um mal professor... mal professor não, mas um professor enrolando. Ele me passou, eu fiz, acho que, dois meses de aula. Engraçado que a aula era em turma, éramos em três na turma, e isso faz tempo já. E eu aprendi mais com um dos alunos do que com o professor. O professor passou simplesmente uma música, que foi a Alton Leaves, não explicou como é que era a música, não explicou como poderia ler a música, simplesmente ele passou a música. Por aí, né? Claro, e nem foi dessa forma que ele me passou. Ele não explicou o ritmo, e aí ele passou depois um exercício que era... E por aí vai. Só que ele nunca explicava o que que tava rolando. A gente olhava, eu olhava pra cara dos outros alunos, a gente ficava meio que assim, tipo, ué, é só isso que ele vai passar? Ele não vai explicar de onde veio, pra onde vai? O que que é a escala? Como melhorar a escala? Não! Ele só passou isso em dois meses de aula. E nós três já tocavamos. Os três já tocavam. Já tínhamos anos tocando, já tínhamos conhecimento de escala maior, de campo harmônico. E o que a gente queria era se aprofundar, melhorar técnicas e tudo mais. E, enfim, o cara vivia de título. Porque eu toquei jazz em São Paulo, não sei o que mais, porque eu morava em Belém nessa época. Eu tocava jazz em São Paulo, papapá, papapá, papapá. Enfim, falava, falava dele, do título e tudo mais. Mas na hora de passar, o que a gente queria realmente entender, que era como funcionava a guitarra, não acontecia nada. Não acontecia nada. Então, se o cara não consegue te explicar o caminho béabá de como entender de verdade o instrumento, explicar, pô, o captador funciona assim. Ah, tu quer tirar um som mais fechado? Fecha o tone do potenciômetro aqui, né? Um dos potenciômetros vai pegar, vai fechar. Quer um timbre mais assim, assado, tá, tá? Ó, pra entender o que é um 2-5-1, tu tens que caminhar assim. Olha, os intervalos, ppp, papapá, papapá. Por aí vai. Explicar a fórmula de compasso. São coisas básicas que todo professor tem que ensinar. E, infelizmente, tem muito professor em rolão. Muito profissional que não é profissional. Então, toma muito cuidado. Então, analisa bem o que o cara tá te passando. Por quê? Tu tá gastando dinheiro onde não é pra gastar. Esse é que é o problema. Eu tive esse professor em rolão. Depois os outros não foram. O meu primeiro amplo professor, que eu nem paguei pra ter aula com ele, porque ele se voluntariou pra ensinar, ele não me enrolou. Ele explicou o beabá, bonitinho, ó, a postura, é assim, tá, tá, tá. Claro, foi um mês de aula só, mas eu não esqueço até hoje de como ele me ensinou a manter a postura da mão direita, a postura da mão esquerda e tudo mais. Depois eu tive um outro professor, o meu segundo professor, que me ensinou campo harmônico, me ensinou escala, me ensinou como ler uma tablatura, como ler uma partitura, e como construir cadências e tudo mais. Foi muito bacana. Eu aprendi. Aí o meu terceiro professor, que foi esse, que foi em Rolão, eu não aprendi nada. Basicamente nada. Eu aprendi mais com o aluno, que tava fazendo aula, né, a gente era da turma, aprendi olhando o cara fazendo algumas técnicas e tal, do que com o professor. Aí depois, graças a Deus, eu tive ótimos professores. O meu professor na Argentina, excelente, depois os meus outros professores aqui no Brasil, no IGT, excelentíssimos também. E foi aí que eu evoluí. Então, cuidado. Prestem bem atenção em como o teu professor tá te ensinando. Por quê? Por que eu tô falando isso? Eu não gosto de falar muito desse assunto, mas eu tô me sentindo na obrigação de falar. Por quê? Eu tô vendo muitos canais no YouTube, canais até com muitos inscritos, e que tem gente que, assim, não tá qualificada pra ensinar. Não tá, não tá, não tem condições de ensinar. E não sei porquê, mas a pessoa acaba fazendo sucesso no YouTube. É porque fala... Enfim, nem vou entrar nesse mérito, né? Mas é interessante perceber que tem gente que não é boa, que não é um bom profissional, não é um bom professor, e tá com isso replicando, ou seja, reproduzindo novos músicos com qualidade duvidosa. Por quê? Não tá ensinando direito, gente. Isso é muito sério, isso tá acabando... Aliás, já acabou faz tempo com a reputação de muitos dos professores de música. Todo mundo acha que todo professor de música é enrolando, que o cara não... Enfim, tá só enrolando de verdade. O assunto é muito polêmico, mas, na verdade, eu deveria falar, eu acho que é uma obrigação minha, até pra falar em defesa dos bons professores, dos bons profissionais, que tem muitos, de muitos canais no YouTube, por exemplo, o canal Turbo Guitar, uma coisa assim, eu esqueci agora, Turbo Guitar, o canal do Rafael Neri, quer ver? Eu vou abrir aqui, Turbo Guitar Channel, tem o do Mark Snow, que é bem legal, o do Rafael Neri Barbosa, muito bacana, ele explica de uma forma bem legal, e tem os canais dos gringos também, tem o Samurai Guitar, Guitar Samurai, uma coisa assim, que é bem legal. Tem o canal, obviamente, do mestríssimo Nelson Faria, que tem dado aulas excelentes, o cara é maravilhoso, Samurai Guitarist, é esse o canal que eu queria lembrar. Eu entrei no outro aqui, mas eu não gostei, mas tem bastante inscrito, mas eu não gostei da didática, vi algumas coisas, e é aquele papinho água com açúcar, meio complicado, mas não vou falar qual é. E é o seguinte, tem muita gente boa, tem que tomar cuidado, tome cuidado, preste atenção, senão tu tá jogando teu engenheiro pro ralo. É isso aí, gente, um abraço, e até o próximo vídeo. Tchau.